O bebezão, já ajustei o bico. Esse bico... Não tem trabalho, não é ruim, o ruim é não ter dinheiro, a de nada vale a conta cheia... Ele que é gordo, ele gosta tanto da comida, respeita tanto, que a gente escova os dentes antes de comer. Vem ver o que eu pedi aqui, ó. Pizza da Pizza Hut, com a borda de leirinho. Borda de cantease, isso aqui é muito bom. Pizza de peperando, com borda de cantease e queijinho ralado, nossa senhora. Muito bom. Pois é, galera, o Renegade com o seu espelho quebrado, completando aí 44 mil km, hein, mano? Eu tenho um sonho, velho. Vamos ver se alguma marca de carro entra comigo nesse sonho. Que é o quê? Pegar um carro zero quilômetro e ir usando ele e contando a história dele. Aí a gente pode fazer até uma parceria assim, ó, marcas de carro que estão me ouvindo aí. Eu pago a metade do carro. Só tem que ser blindado, né, mano? Eu pago a metade. E vocês pagam a outra metade, aí eu fico falando do carro. Vamos fazer uma parceria aí. Jovem Tranquilão, arroba gmail, porque... Vamos fazer uma parceria dessa. Esse aqui tá com 44 mil km, esse carro. Vai fazer 10 anos já, velho. Daqui 2 anos. Tem 8 anos de uso. Já era pra ele tá com o mínimo 80 mil, né? Então, rodou quase nada, velho. Praticamente zero esse carrinho aqui. Muito bom. Só tá com defeito, né? Mas o defeito a gente conserta, aí, ó. Ó o que a minha mulher me deu de presente. Pra ele tomar o achocolatado dele. Tá aqui dentro, vamos abrir. Um box do pedido. Ganhou a bombadeira. Ganhou a bombadeira, seu menino. Pra poder tomar leite. Deitado. Muito bom, né? É, vai tomar deitado, né? Que safado. Bababá, oi. Ó, bababá vem com os custos. Tá uma bagunça aqui. Ó. Vem. Não, olha, liga pro bebê. Bebezão. Que susto. Não veio o bico? Veio. Tá bom. Só tá aqui dentro. Tem que cortar o bico. Tem que cortar. Assim é muito fechado, ó. Aí tem que fazer força pra beber, assim, ó. Ah, ele não quer fazer... Não, tá sujo. Tem que cortar aqui pra ficar aberto. Aí você só... Não precisa nem fazer força. Nossa, você não quer nem fazer força. Eu lembro, quando eu era criança, eu tomava a bombadeira. Nossa, mano. Obrigado, amor. Esse presente me surpreendeu. Não, pera aí. Tem que ter, ó. Esse aqui ainda tem um encaixe, ó. Vai pegar aqui e cortar aqui, ó. Não, sim, sim. Pra abrir o bico. Ó, pronta. Seu mamazinho. Pergunte a um tesouro onde está o seu homem e ali o coração seu estará, né? Olha aqui, ó. Tesouro de um homem. Perto de onde você precisa usar, hein, ó. Isso aqui é genial, galera. Muito bom. Chegou a vinha do bebezão. Já ajustei o bico. Esse bico... Esse bico tá muito fino. Tem que cortar demais aqui, ó. Porque assim eu tenho que fazer força pra beber, ó. Ó. Ele não cai, cai, cai. Você tem que chupar. Você não sabe chupar? Não, mas eu gosto de chupar. Eu gosto de pôr assim e já cair na boca. Chupa. Viu como ele sabe chupar? Dá muito trabalho chupar. Por isso que o neném chora. Você lavou isso aqui com o quê? Com água. Tá meio amargo pra você ver. Devia ter lavado com merda. Quem sabe ele reconhecia o bolso, né? Pedaço de bolso. Seja ao menos feliz, porque a vida é bem curta. Tem tempo pra sorrir. Tem tempo pra sorrir. Nada sem trânsito nenhum. Sabe por quê? Porque eu esqueci de tirar o lixo em casa. Acredita mesmo? Tem tipo de problema, né? Tirou o lixo em casa, mas tem que ir lá. E não dá pra deixar a chave com ninguém. Eu vou levar lá e vou voltar pra cá hoje em dia. Por isso que eu tô feliz. Quase 4 da tarde, umas 8, 9 da noite. Tá uma fita. Tá, é menos? Nada, é 4 horas. Então esse mês aqui, 160 reais. Já fechou a fatura. Mais um mês que eu consegui bater o objetivo. Mas como teve a Maroc também, que foi uns 80. Então ficou 200 vezes. Vamos chegar ao objetivo de 300 reais de pedagem. Pedagem significa que tá viajando. Bom, aqui temos o clima. E agora é 16. 16 e 15. 16 e 15. Hoje é a partir das 18. Chuva, hein? 19. É uma chuvinha aí. Isso é meio ruim, é que tá com o espelho amarrado de... Vamos chegar no olhadinho? De durex. Ah, vai dar tudo. Então. Eu como uma boa esposa, ao invés de você ficar aí no celular, por que você não vai logo? Vambora, vai. Pega as coisas com a minha mãe, não. Aproveitar pra deixar umas coisinhas da sogra lá também. Vamos ver se esse espelho ali, se ele não vai escolar com a chuva. Acho que não. Pera aí. Olha lá, o que a gente vai fazer? Comer torta. Não, levar pra quem? Não, levar pra quem? Eu não tinha tempo nem de tomar café. Passava o dia onde eu não queria estar. A gente aceitava que era assim mesmo. Não tinha nem o que fazer. Bom, uma hora e dez aí, chegamos aqui. Cinco e dez agora, né? Já estamos pegando aquele trânsitozinho de final de dia em São Paulo. E me alegrei pensar o seguinte. Enquanto a maior parte das pessoas que estão aqui, estão chegando para ficar em São Paulo amanhã. Para se eu trabalhar e tal. Eu não. Eu estou indo pegar minhas coisas e, ó. As capas, então. Estou triste, mas, aliás, estou feliz. Não estou triste, mano. Domingo, essa hora aqui, ó. No trânsito, pensar que amanhã já é segunda, né? E que caralho, isso aqui é lindo. Nossa. Como é bom trabalhar remoto. Estude você também, aí. Inglês com a gente. Bem pra poder trabalhar pra gringo. O gringo que está aqui embaixo. E na segunda-feira você não tem mais tristeza, não. Você vai ficar feliz. Você pode vir em São Paulo assim rapidinho. No domingo, não. Tá no domingo mesmo. E na segunda está bem longe aí. De trânsito, todas essas coisas. Isso aí, chegando aqui são 17h41, então foi duas horas certinho. Então, às oito horas, tomamos, se Deus quiser. É só pegar, jogar as coisas fora e cascar fora, velho. Domingo à noite, sair de São Paulo é muito bom. Aliás, sair de São Paulo é sempre bom. Bom, 200km rodado com esse espelho desse jeito aqui, sem problemas, né? E a gambiarra está dando certo. Nem quase também não peguei chuva ainda, né? Se eu fosse fazer isso aqui de novo, eu tentaria não pegar o espelho todo. Deixar pelo menos uma parte aqui. Porque isso aqui, quando bate luz, atrapalha um pouco a visibilidade, né? Mas, dá pra fazer, é aquele esquema. Falei pra vocês da Maroc também, ela fazia barulho de 70km. Aí eu fiquei andando a 60km, pronto. Aí não tinha problema da tremora, né? É uma coisa aqui, ó. É só eu andar na faixa da direita. Andando na faixa da direita, acabou. Aí você não precisa usar o espelho de retrovisor, né? Lógico, tem um outro retrovisor interno ali, que a gente consegue ter uma boa visibilidade, né? Então, dá pra rodar. Mas, logo mais, tá chegando aí o espelho, né? A seguradora vai trazer. Não sei de onde tá vindo esse espelho, que ainda nem chegou ainda. Vai chegar na seguradora. Vai demorar pra chegar na seguradora ainda. Depois que chegar, ainda vão mandar lá pra minha casa, né? Então, ir lá instalar. Então, já veio mais de um mês, né? Pra arrumar o negócio. Isso aqui é meio problemático, né? A seguradora devia ter mais rapidez, mais celeridade nesse processo, né? Porque bem ou mal, tudo bem. O graças a Deus tem uma boa habilidade de direção, né? Mas imagina você dirigindo o carro sem espelho e bate. Aí a seguradora tá muito prejuízo maior, né? Vai ter que arrumar o resto do carro. Mas é isso, tá aí o... O espelhinho, a gambiarra, tá boa, hein, mano? Eu fico mais orgulhoso, né? Quando eu faço a gambiarra, cara. Vocês são assim também? Conta pra mim aí nos comentários. Dá um orgulho, não dá? Foi eu que fiz. Então tá aí o motivo dessa viagem é tirar o lixo, né? Porque tem carne, carne dá bicho, né? E em respeito ao estômago de vocês, não vou mostrar o lixo, né? Não é porque ainda não estragou, né? Porque pouco tempo, né? Então é isso, tirei o lixo, deixei ele aqui. Quando a gente montar, coloca ele lá, pra ele tirar ele. O trânsito se deterioraram, né? Mas é marginal no contra-fluxo, só. Uma coisa que o paulista conhece muito bem. O trânsito tá pra quem tá vindo pra São Paulo, velho. Aquele trânsito que a gente pegou foi nesse trecho aqui. Ele tava bem menor, né? Mas é isso. É a... É a mágica do contra-fluxo. Onde tem trânsito é só onde tá vindo pra cá. Pra gente ir embora, tudo livre, mano. Então cascou fora, né? Embora, meu povo! O escritório nunca mais, por isso hoje eu digo, o escritório nunca mais. Eu era triste, não sabia. Pode ir? Pode. Ó, o escritório de trânsito ali do outro lado é o trânsito que ele tá vendo, ó. Do pessoal que tá vindo pra São Paulo. Tem que ir pra gente que tá saindo. É só ir embora lá. Olha, tem ideia extra. É o que coisa boa que é, velho. De pegar a extrairinha. Tem que dar mais pra ir embora aí. 5h20, 6h24, né? A gente saiu por causa de 6h. E era umas... Sei lá, umas 7h30, 8h. E olha o espelho ali, filme o espelho. Tá, ó. Uma bosta. Uma bosta. Ou não. Chegamos aqui, vamos dar uma olhada no Outback. Se não tiver muito cheio, se não tiver com muita espera, nós vamos jantar aí. Mas pela quantidade de carro, deve estar cheio. Eu vou ver se é pet friendly também. Aí ele vai dar uma descida, vai ver se é pet friendly. Acho que não. Tem espera, né? Uhum. Tem espera, pelo visto. Tem espera, pelo visto.